Oi gente, eu já vim conferir os preços dos produtos aqui no Magazine Luiza, já começando te servindo um cafezinho, aceita? Hum, que luxo de cafeteira, viu? Com visual em aço inox, é da Filco. Ela tem um corpo em vidro, tá vendo? Excepcional esse modelo, viu? Prepara até 30 xícaras de café e é uma opção ideal para presente do dia das mães, né? É, custava R$ 259,90 e hoje tá R$ 229,90, tá linda. E tem muito mais tudo isso em móveis. Quanta coisa encontrei nessa loja. Vejam essa mesa com esse aparelho de jantar por cima. Linda, viu? Tem lava e seca também e lavadora com desconto Brastemp. Tem mega cozinha de aço. E essa outra cozinha preta bem compacta tem guarda-roupa perfeito, sofá, panelas. É mais um desfile de achados, sempre buscando desconto, oferta e promoção. Porque a gente quer é economizar. Então, vem comigo. E deixa eu mostrar já agora também dois modelos ótimos de fogões de quatro bocas aqui nos eletrodomésticos. Esse visual estonteante de aço inox é da Consul. É um fogão de quatro bocas com acendimento automático. Ainda mais dessa marca top que todo mundo quer. Aqui, pessoal, tá por R$ 1.499 à vista. Ao lado dele, tem esse outro modelo perfeito, que tem essa frente em curva. Tá vendo que legal que fica, né? É o modelo Supreme, da marca Daco. Também com quatro bocas e lógico que tem acendimento automático. E ainda tem a luz no forno, pra você enxergar se o bolo já tá pronto. Aqui ele tá por R$ 1.399. Eu volto já para os eletros, porque aqui tem esse charme de armário suspenso, geladeira também e bebedouro. Pra quem não tem muito espaço, essa cozinha tá na medida certa e como ela é lindinha, tá vendo? Parece até de brinquedo. Mas tem tudo, viu? Tem paneleiro, tem um balcãozinho ali, olha só. E os aéreos. Os puxadores são lindos, embutidos, tá vendo? Na cor de cromados. Gente, tem um aéreo da geladeira. É o modelo Laura, por R$ 682. Aproveitando que tá aqui por cima do balcão, tem esse purificador também de água da Esmaltec. Um modelo super moderno, pra deixar a água bem filtrada, né? É o modelo Aqua, que também pode ficar preso numa parede se você quiser, viu? Ele tá R$ 889 à vista. E tem ainda essa geladeira da Consul. Que é ótimo também, ideal, gente, pra quem não tá podendo gastar muito agora esse modelo, viu? Ela vai com prateleiras em grade, tá vendo? É toda completinha, por dentro, como qualquer outra geladeira. As prateleiras na porta, tem a gaveta Hortifruti. É o refrigerador The Frost View, duplex. De 334 litros, R$ 2.599, olha que pode ser em até 10 sem juros. De R$ 259,90. Daqui a pouco tem mais geladeira Electrolux e também Brastemp. Ah, mas pra combinar com esse armário de cozinha preto com branco que a gente acabou de ver, tem um conjunto sala de jantar com esse tampo de pedra, de mármore. A estrutura é toda de aço. O encosto das cadeiras, tá vendo? É aramado. Gente, as cadeiras brancas, como as nuvens, é o kit lindo chamado Poeme. Tá R$ 959,90 à vista. Daqui a pouco tem ainda cozinha de aço magnífica e também cama com bicama, isso mesmo. Cama com auxiliar e cama box ortobon, muita coisa. Tem até um incrível sofá de canto. Gente, acompanha até o final sem pular nada. Mas vem comigo que essa loja é muito grande. São muitos produtos com selo azul de saudão e liquidação que o Magalu tá fazendo aqui na véspera do Dia das Mães. Cola aqui no canal que eu vou mostrar tudo, tudo, tudo até lá. Por exemplo, essa majestade de fritadeira elétrica, que também é forno elétrico ao mesmo tempo. Afinal de contas, são 12 litros de espaço. Ela vai com os acessórios. É um sonho, viu? Sempre na faixa dos mil reais. Mas hoje, olha isso, R$ 759,90. É preço de Black Friday esse daqui. Por isso, não pode perder nenhum vídeo. Esse é o momento ideal do ano. E quando você preparar a receita dessa airfryer perfeita, você pode servir numa mesa como essa, que é um verdadeiro paraíso. Vejam só esse sonho, né? O pedestal incrível, tá vendo? Todo transversalizado. Nossa! O tampo da mesa com placa de vidro, transparente. E essas seis cadeiras, que acompanham o jogo, não tem nem o que falar. O revestimento todo em tecido de linho. Quanta beleza, viu? Por cima da mesa, ainda tem um aparelho de jantar com taças, que tá a verdadeira obra de arte. Quanto bom gosto e sofisticação, né? Esse jogo de louças é super completo e são todas essas 30 peças em cerâmica esmaltada, viu? Com estilo de pintura artesanal, tá vendo? É serviço completo para uma mesa de seis lugares, como essa daqui. Na hora de servir aquele suco ou vinho, você ainda pode optar por esse jogo de taças de vidro, tá vendo aí no meio? Que fecharam todo o visual com chave de ouro. A mesa com seis cadeiras, pessoal, só podia ser, né? É Capsberg. Tá por R$ 2.574,90. Haja glamour pra essa mesa. O aparelho de jantar é um modelo Lisboa de 30 peças, que custava R$ 399,90 e agora tá R$ 299,90. E o jogo de seis taças é em cristal, gente. Que legal, eu achei que fossem em vidro. Tudo de cristal, tá R$ 99,90. Eu adorei todos os itens. Um sonho. E dessa sala de jantar linda, eu já cheguei e fui no quarto pra mostrar um guarda-roupa casal arrebatador. Mas só vou mostrar por dentro, quando você deixar o like nesse vídeo perfeito. Tô brincando sempre. Claro, é pra te lembrar o quanto a sua curtida é importante. Porque dessa forma, deixando o like, o YouTube sempre te recomenda meus vídeos. Pra você decidir se vai assistir ou não, tá bom? Eu te agradeço desde já. E esse monumento de móvel com espelhos e quatro gavetas, tá por R$ 1.454,88, da Araplaque. Daqui a pouco, olha só, tem esse modelinho gracioso por menos de R$ 850,00. Acompanha que eu chego daqui a pouco lá onde ele tá. Por aqui ainda tem cozinha grande de aço com aquele micro-ondas da Consul, todo branco ali, tá vendo? Vou mostrar. Esse armário é muito pedido nos comentários. Eu leio todos e procuro nas lojas. O paneleiro dele é todo fechado e são portas em vidro lá nos aéreos. É puro luxo. E esse ótimo balcão, gente, olha só. São três portas e duas gavetas. Que armário colossal! É o modelo Verona Plus, da marca Color Mac. Aqui por R$ 2.369,90. E aqui do lado tem esse eletro pra combinar direitinho com a cozinha de aço, né? Ainda mais dessa marca top de linha, qual mesmo? Você já sabe que é a Consul. Totalmente branco por dentro e por fora, ainda mais com essa alça platinada na porta. Olha só que é de 32 litros, viu? Aqui não é o de 20, não. É o de 32 litros por R$ 898,00. E, gente, já que esse vídeo tá lotado de produto top de linha, tem mais, olha só. Esse modelo super diferenciado de lavadora é a Black Premium da Brastemp. Olha que visual magnífico, tá vendo? Todo assim grafite. É uma máquina de lavar de 13 quilos. Lindíssima. Que custava R$ 2.799,90. E agora tá quanto? R$ 2.299. E além dessa lavadora Brastemp, tem também essa lava e seca, que é da LG. Que é também um sonho, viu? De 11 quilos, ela tem esse painel perfeito. Todo digital, pessoal. Olha só esse tampo circular frontal. Esse modelo, pessoal, lave-seca, com tampo frontal, elas lavam bem melhor as roupas, porque elas vão caindo umas sobre as outras e, assim, não agride muito as peças. Diferente daquelas lavadoras comuns, né? Que tem aquele eixo que agride um pouco mais as peças. Essa tá por R$ 4.199,00. E foi nos comentários que eu vi alguém pedindo por uma bicama solteira. Isso mesmo. Eu achei esse ótimo modelo da ReconFlex. Aproveita e deixa o seu comentário também. Nem que seja pra deixar aquele bom dia, boa tarde, boa noite, que eu gosto sempre. Esse modelo aqui, pessoal, tem uma cama auxiliar aqui embaixo. É porque esse plástico aqui não tá deixando puxar, viu? Gerente! Deixa eu mostrar a cama. Ela tá por R$ 1.257,00. Mais um robô pra vender aqui na loja, viu? Ei, meu filho, isso é um ferro de passar. Ah, sim, é porque é tão avançado que eu tenho certeza que ele passa as roupas sozinho. Olha isso. As cores nem se fala, né? Tá muito lindo. Totalmente perfeito e é da marca Arno. Outra marca que é show de bola. É o modelo Ultra Gliss, que custava R$ 259,90 e hoje tá saindo R$ 229,90. Eu fico vasculhando essas etiquetas pra vocês. Então é só vir comigo em todos os vídeos. Se pediu nos comentários, eu procuro até encontrar. E tá aqui o sofá de canto apaixonante. Gerente, meu filho, pode deixar aqui mesmo, viu? Esse aqui eu não vou levar, não. Ele nem entra na minha sala de tão grande. Brincadeira. Esse verdadeiro oásis tem essa cor bordô em vinho. Olha o detalhe da costura, tá vendo? Que deixou o visual super destacado. É o modelo Palermo, de alto padrão de conforto. Tá R$ 2.969,90. Eu passo nos quartos, sala, é tudo procurando por saudão e liquidação. E aqui tem esse kit que tá sempre nas lojas. Muito lindo esse conjunto, que é o multiprocessador Philips Valita, que já vai com copo de liquidificador. Ótima opção de presente também, né? Todo branquinho. É de 750 watts, que dá R$ 599. E ontem, no vídeo das lojas americanas que eu postei aqui no canal, teve esse ó, de R$ 349. Teve muitos achados também, pessoal, que você pode conferir, clicando nos links que eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Como sempre eu deixo, viu? Tem das outras lojas onde eu gravo. Casas Bahia, Carrefour. Confere tudo, que não pode perder nenhum vídeo. Quem disse que não tem as utilidades domésticas? Esse azul aqui, gente, não é o céu não, viu? É o jogo impecável da Tramontina, com revestimento antiaderente incrível por dentro, tá vendo? E as peças são grandes, ótimas. Vai até com frigideira e até um utensílio. Caneco fervedor. Vende muito esse jogo Bergamo, que tá aqui por R$ 499,90. Você pode usar aquelas panelas da Tramontina num deslumbre de cooktop como esse de quatro bocas. Com essa mesa de vidro super brilhosa e sofisticada. Pra completar, ainda é um cônsul, viu? Aqui é qualidade. E os botões ficam ali na lateral, com acendimento automático. Olha só as bocas e os queimadores, que show que fica. Tá R$ 699,00. E se tem cooktop, tem que ter um forno, né? Esse modelo aqui de forno de embutir é da marca Midea. Sempre com essas frentes de vidro, esses elétrons, dá até medo de mexer. De tão modernos. E delicados também. É de 80 litros, viu? E esse vai com grill. Gente, 80 litros, muito grande. Tá saindo por R$ 2.139,00. Recentemente aqui no canal, eu mostrei esse super modelo de cama box Orto Bon tamanho Queen Size. Tava por R$ 1.799,00. Aqui tem o tamanho casal. Por isso, não pode perder nenhum vídeo. Pra ficar conferindo tudo. As comparações. Esse tem Euro Pillow. E tem também molas e sacadas. É o colchão tamanho casal. Que tá aqui por R$ 1.385,00. Se quiser levar o box, tá por R$ 440,00. Lembrando que o box também é fabricado pela Orto Bon. Mas você pode levar uma das duas peças apenas, se quiser, viu? Ótima altura dessa super cama. Mas pra noite ficar perfeita, tem que ter também um ótimo travesseiro, né? Esse aqui veio de longe. Olha só. Lá da NASA. Brincadeira. É o modelo Double Comfort. Realmente é bem macio, viu? E dá a sensação de descanso apertando aqui por R$ 61,60. E não esquece que aqui no canal tem pesquisa também nas lojas e também online. O que não tiver nas lojas, com certeza tem na pesquisa online. Onde os produtos são bem mais baratos. Aqui tem dois vídeos todo dia. Pessoal, muita gente buscando por ar-condicionado. Nessa loja tem esse modelo da marca GRI. Ele é o modelo inverter e split. De 9.000 BTUs. Aqui tá R$ 2.799,00 em 10 cem juros. De R$ 279,90. Vou continuar pesquisando. Quem sabe esses preços melhoram até o dia das mães. Item mais saudão espalhado pelas lojas. Aqui é o liquidificador e airfryer. Esse lindão é o modelo Philips Valita. Com 550 watts de potência. Tem gente que só gosta de usar essa marca, viu? Tá R$ 129,90. Agora, essa airfryer que a Valita tem é muito linda, viu pessoal? Esse modelo é perfeito. O sexto é quadrado, muito grande. E essa aqui tem até a função grill, que legal. Tem 4 litros e 100 ml de espaço. Tá R$ 494,90. E não deixa de enviar esse vídeo pelo WhatsApp pra todo mundo ficar por dentro desses preços. Tem muita gente que vai adorar conhecer. E assim, todo mundo se ajuda conhecendo as ofertas. Compartilha então esse vídeo. Por aqui nos eletrodomésticos, ainda tem mais dois modelos de geladeira. Essa primeira branca é da Eletrolux. Uma Frost Free Duplex com Turbo Freezer. Esse modelo vende muito, porque é top e tá sempre nas lojas. Com 371 litros, ela tá por R$ 3.275,00 à vista. Eu já vi esse modelo um pouco mais barato, viu? Então, vale a pena você esperar mais um pouco e sempre comparando os preços. E essa aqui é da Brastemp, também grandona, de 374 litros. Sempre muito legal a divisão na porta, porque ajuda bastante na organização. Ela também é Frost Free Duplex. Essa aqui tá R$ 3.399,00 à vista. O design desse tampo em aço escovado desse fogão é um show à parte. Ainda mais sendo tão grande, porque é de cinco bocas. Nem preciso dizer que tem acendimento automático. Claro, ele é da Eletrolux. Vejam só a belezura da frente desse fogão, pessoal. Cabe tudo nesse forno, de 76 litros. Tá um show por R$ 2.369,00. Ainda encontrei, pra facilitar o nosso dia a dia, né? Fazer o lanche rápido. Esse modelo charmoso de sanduicheira com etiqueta de selo azul. É da Britânia, branca com inox. Tá por R$ 109,90. E como falei, pra quem busca um modelo de guarda-roupa mais em conta, tem esse outro menor. São três portas deslizantes e também com espelho, que legal. Os puxadores têm um estilo clássico, olha só, tá vendo? Ficou um primor. São três gavetas externas na parte de baixo. Esse modelo gracioso também é da Araplaque Móveis, que tá por R$ 846,00 à vista. Haja like pra um vídeo tão apaixonante, né? Faz também a sua inscrição pra gente chegar aos 30 mil inscritos. Vem ser caçador e caçadora de oferta também, deixando sempre a sua curtida. Um prazer viajar pelas lojas com vocês. E você pode continuar essa viagem com mais vídeos aí na sua tela. Basta clicar em cima de algum desses aí, que vai direto pro vídeo. Todos incríveis. E agora, fica meu grande abraço e um grande tchau. Eu te espero no próximo vídeo. Não esquece. Tchau. 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 Tchau.